Eu costumava trazer alguns jogos que eu via potencial aqui para o canal, pegando eles bem no comecinho. E assim muita gente pegava NFT, pegava land, pegava token. E quando esses jogos saiam, a galera fazia uma nota alta. E eu estou com a sensação que eu encontrei mais uma dessas joias, um jogaço RPG, que vai trazer elementos de fantasia, extração, looter, muita coisa envolvida dentro dele. E eu achei informação que eles recentemente entraram na Epic Games. Então vem comigo para conhecer um pouquinho desse projeto e ficar de olho. Salve família, para quem não me conhece, meu nome é Clem, prazer em te conhecer e te receber aqui no nosso humilde canal para mais um vídeo para falar de um jogaço. Vamos conhecer hoje Chain of War. Esse é o nome do jogo, já guarda o nomezinho aí no seu coração. Porque não é brincadeira não, hein? O que eu venho acertando nesses jogos, pegando no comecinho e assim tendo bons lucros, porque a gente ganha NFT, a gente ganha um monte de coisa e já dá para ganhar aqui também, não está escrito na história, meu parceiro. Vamos descer para conhecer um pouquinho do site. Primeiro, aqui no canto superior você tem um pouquinho de cada coisa, mas vamos conhecer o site, como eu falei para vocês. Olha que interessante, você vai descendo o rodapé aqui, ele vai trocando as coisinhas do site aqui, te mostrando um pouquinho mais, te mostrando sobre os personagens, te contando um pouco a história do jogo. E aqui dá para a gente ver que vai ter algumas classes dentro do jogo, diferentes, como se fosse humano, elf, orc e tudo isso. A gente também vai encontrar aqui montarias dentro do game, e isso é muito interessante para deixar o seu personagem mais forte, facilitar a sua gameplay, a sua história dentro do jogo. E por fim, a gente chega no finalzinho aqui do site com as redes sociais. O jogo é feito na Unreal Engine, e agora vamos lá para cima para a gente achar informações do jogo. Clicando aqui em mundo, ele de fato mostra o mundo do jogo para a gente. Se a gente passar a setinha aqui ou clicar em algum lugar que a gente tem curiosidade, ele vai abrir para a gente aqui um layoutzinho, mostrando, contando história e tudo mais. E na parte do jogo, a gente tem algumas informações. Experimente a emoção da sobrevivência de um jogo de saque cheio de ação, que recompensa apenas os destemidos. Ele vai te contar um pouquinho da história, ele vai falar que o jogo é feito na Unreal Engine. A rede que eles estão utilizando é a rede da Cardano, então tem pouca coisa na rede da Cardano, então provavelmente o que tiver lá vai ser algo bom. Mavichir estão fazendo um filtro bem interessante. Ele vai afirmar para a gente que o jogo é grátis para jogar e ganhar. Não somente free to play, como free play to earn. Chain of War é um RPG de fantasia de tiro e saque gratuito. Forme equipe, ou seja, um lobo solitário em níveis PVP e PVE, em um mundo de constante evolução de tirria. Eu não sei se eu pronunciei certo, beleza? E dentro do jogo a gente vai poder explorar, sair ali em campanhas para poder lutear, explorar mundos, coletar equipamentos e tudo mais. Vai lutar contra monstros, players, uma vez que tem PVE, PVP, vai ter masmorras e dungeons. E a parte do saquear que a gente está luteando e também vai ter um marketplace. Ou seja, você é o cara que tem tempo. Ah, Clay, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho tempo. Tempo é igual dinheiro, isso aqui não é mentira não. Por quê? Vai que você está lá jogando, você vai matando um bichinho aqui, vai matando outro bichinho ali. Dropou um item interessante para você, você pode colocar esse item no market. E o cara que tem dinheiro, mas não tem tempo de ir lá pegar esse item, ele compra isso de você. Então o free to play consegue fazer muita grana dentro desse tipo de jogo desta maneira. Outra coisa interessante que alguns projetos estão fazendo isso. Deu certo, como exemplo do Epic Ballad, de quem colocou ali o público Web 2 e aos pouquinhos foi integrando a Web 3 dentro do jogo, é isso aqui, não é necessária experiência em blockchain. Você não precisa saber de criptomoeda. Você não precisa saber que construir uma estátua do Satoshi. Nada, nada. Você só vai entrar, jogar e ganhar. As espécies dentro do jogo, ou seja, algumas classes que existem dentro do jogo. A gente vai ver algumas aqui. A que mais me chamou a atenção foi esse tipo um orc aqui. O nome dele é complicado de falar, hein, meu parceiro? Tem a parte aqui das aulas. Eu entendi que essa parte aqui você pode se tornar algo. É como se fosse uma profissão. Que existe dentro de alguns jogos, no estilo Dofus. Eu acho que tem dentro do Tibia também, me corrija se eu estiver errado. Que basicamente é. Aqui tem, por exemplo, o artesão. Ele pode ir ali e craftar um equipamento. Se você quiser algum item de cura, você pode se tornar um clérigo. Por exemplo, um médico dentro do jogo. Algo assim. Eu entendi isso aqui. Se for, isso é muito interessante. Se não for e você tiver uma outra compreensão, deixa aqui no comentário. Para estar agregando conhecimento ao vídeo. Na parte da economia do jogo. Do jogar para ganhar. Ele deixa aqui o lucro para os jogadores. Lembra que eu falei para vocês? Que aqui o seu tempo vai ser recompensado. Eu gosto de jogo assim. Porque geralmente vem com muita gameplay. E com isso, quem realmente jogar, se interessar, vai ganhar dinheiro. Diga adeus às lootbox exploradoras. E comece a ganhar enquanto joga, coleta e negocia em um ambiente transparente e seguro. Será que alguém pensa diferente disso aqui? Que a gente não deve valorizar só que encaixa? Claro, é interessante para o projeto. O projeto precisa se manter. Então, quem tem dinheiro acaba ajudando o projeto. Financia o projeto. Só que a experiência de jogo, ela está aqui. No jogar, coletar, negociar, tretar. Tudo isso. Então, já começa um projeto aqui, na minha humilde opinião, com o pensamento correto. E aqui ele te explica um pouquinho sobre o que você vai farmar. Interessante e legal que o token dele vai te chamar Mira. Mas não é M4. É só Mira mesmo. Escrito Mira com A no final. E ele vai te ensinar aqui como ganhar. Hoje também. Ele vai te contar um pouquinho da história do jogo. Você pode dar uma pausa ou pode entrar nas redes sociais para estar acompanhando. E falando em redes sociais, aqui dentro do X, a gente tem informações do projeto, beleza? Tem alguns vídeos, algumas gameplays, algumas coisinhas de fundo. Mas eu vou mostrar a gameplay dentro da Epic Games. Porque o jogo agora encontra-se lá dentro da Epic Games, sendo avaliado e muito bem avaliado, por sinal. Então, como não passa de mágica, a gente cai dentro da Epic Games aqui. E aqui a gente tem um trailerzinho do projeto. Deixa eu ver se consigo colocar uma tela maior para vocês. E agora, conferindo um pouquinho do trailer do projeto, a gente vai ver um pouco do que eu falei para vocês. A parte aqui de extração, de lutear, a parte do PvE, PvP. E também a qualidade de gameplay e de gráfico. Mano, os bosses estão simplesmente incríveis. E esses jogos, que eu mostrei alguns parecidos lá atrás, hyparam e hyparam muito. Então, eu enxerguei esse jogo aqui no comecinho. Vi um potencial legal e quis trazer isso aqui para vocês. De verdade, eu vou ficar de olho nesse projeto aqui. Não conheço ainda os desenvolvedores. Vou buscar mais informações sobre a equipe. Mas o que eu estou vendo aqui, lendo o white paper, olhando a gráfico do jogo, olhando toda a parte do site, toda a economia, todo o pensamento da equipe. Isso aqui tem potencial para ser um sucesso. E se é sucesso e vai fazer a gente se divertir e ganhar dinheiro, merece sim estar no canal. Vou ficando por aqui. Agradeço mais uma vez, humildemente, a sua presença. Meu, muito obrigado por tudo. Um beijo muito enorme e carinhoso no seu coração. Fique com Deus que é a base de tudo. E a gente se encontra em um próximo vídeo. Valeu, falou e fui.